ae seus meninos Deus abençoe todos vocês inscritos e os que estão chegando agora pessoal pessoal curta, comenta compartilha esse vídeo aí e pessoal pedindo aqui encarecidamente que se inscreva no canal o canal tem muita visualização mas é pouco inscrito né e eu estou com esse objetivo de bater chegar aos mil inscritos no canal que Deus quiser compartilha esse vídeo curta e comenta para que o canal cresça e para que eu tenha a trazer a vocês mais conteúdo aí para o canal Meliponaro Mucuri Malaya show de bola pessoal, primeira captura do ano de 2023 hoje é 10 de setembro de 2024 já é mais de não sei a hora mas é mais de 11 horas e eu vou mostrar para vocês aqui eu mostro e provo aí curta aí veja aí até no final do do videozinho que eu vou mostrar uma palhinha do do início da captura certo vou mostrar aqui para vocês vou virar a câmera rapidinho e vou mostrar aqui está ali olha lá olha está indo lá vou mostrar vou virar a câmera agora vou mostrar para vocês que aqui é que nem diz o ditado mata, cobra e mostra o pau show de bola vamos lá vou virar aqui rapidinho olha aqui eu estou na reserva reserva muito boa essa reserva eu tenho muito sucesso aqui nas primeiras vim olhar agora já já deu sinal positivo vou mostrar aqui vou virar a câmera agora para vocês verem outra coisa pessoal árvore isso é uma farvinha olha lá vou virar aqui ela é imensa quanto mais grossa você botar mais chance de você ter sucesso nas suas capturas certo olha pessoal essa captura foi eu coloquei uma caixa ímpar modelo ímpar modelo ímpar modelo ímpar olha aí para vocês verem é um pouquinho eu botei um pouquinho alto mas acho que vai dar para vocês verem que tubiba é uma coisa linda vou dar um zoom aqui para vocês verem olha aí espera aí olha aí estou registrando aqui essa captura vou mostrar aqui para vocês mais perto olha lá olha lá é um pouco alta estou com dificuldade para mostrar mas vocês estão vendo aí que ela está todo vapor trabalhando olha aí olha ela está mais ou menos é alta ela está a raiz onde eu estou olha olha só olha como ela é alta essa área olha aí show de bola seus meninos olha aí agora é só ter cuidado está um tempo bom para ela se estabilizar para levar para o meliponário aí show de bola já que eu estou na luta vou mostrar isso para vocês vou dando pause e vou mostrar para vocês para o vídeo vai ficar um pouquinho maior já que eu estou olhando essa primeira eu vou olhar as outras show de bola vou dar pausa aqui aí pessoal essa daqui tem essa aqui eu vou mostrar para vocês que mais outra aqui vou mostrar para vocês aqui vou mostrar para vocês aqui eu já tenho eu tenho pegado várias capturas mas até agora eu não sei se teve captura na primeira teve captura olha ali essa peça não tem captura não de jeito não tem não tem olha lá rapaz eu estou vendo os bichinhos perto mas acho que não tem abrilha eu acho que não tem captura mas essa pessoal tem duas dois riscos eu tenho dois riscos esse ano olha aí olha uma de cinco litros ali e essa de caixa vou dar uma pausazinha para ir na outra deslutar ali embaixo aí pessoal aqui bem perto da existir que eu já tenho uma mirinda oriana vou mostrar aqui para vocês seguidor do canal olha aí olha olha aí na árvore estou dando aqui para perto eu pego uma mirinda oriana duas ninguém sabe não é biscoitizinho deixa ela bem olha uma organizadazinha aí é uma cicupilha valente olha é uma cicupilha minha gente em duas show de bola estou indo ali para outras riscas eu vou mostrar para vocês aqui olha uns pouquinho que tem por aqui vou dar uma pausinha que é depois daquela jacalinha mostrar lá chegando aqui pessoal mais outra risca esticatura nela tem essa aqui olha aí está assim não tem risca não tem não tem não tem não tem abelha não não tem movimento aí ali embaixo tem mais um ali e tem outra aqui lá embaixo eu vou olhar as duas eu desço por aqui lá eu mostro e mostro essa daqui depois a outra pessoal é lá embaixo naquela árvora eu vou descer pessoal estou dando pausa uma pouquinho manda o vídeo ficar muito grande e a gente gravar aqui a mata fechada e você a cama fica toda doida não sei como é que vai ficar esse vídeo eu estou ainda aqui eu peguei uma mirinha do Oriano está em casa já no meliponário eu já vou ter o taís vamos ver como é que está aqui parece que não tem captura não chega mais perto tem captura não olha isso não tem captura olha 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 eu botei as abelhas gostam desses pau meu amigo aí eu já peguei uma mirinha do Oriano aqui já ó é um pau que tem esse espaço aí elas gostam agora eu vou aqui para a outra só tem aqui pessoal tem uma isca duas iscas de 5 litros foi aquela primeira que eu mostrei uma de 2 litros e a outra uma correntinha de 2,5 ali aqui nesse espaço né eu vou dar outra pausazinha que é lá em cima lá em cima mais ou menos chegar lá pertinho eu vou gravando cheguei mais ou menos ela ali é grande é aqui é muito puxado olha ela ali olha isso aqui ó essa asa parece que não tem capura não pessoal nessa não não tem essa é a última dessa área aqui ela tem muita risca mas hoje eu vim olha essa que foi a primeira que eu botei esse ano e a última resultado que tem pessoal foi aquela lá primeira que eu marquei no início do vídeo que é uma tubiba provavelmente é uma tubiba mas é assim show de bola Deus abençoe a todos vocês e até as próximas capturas tchau tchau